Música Olha já no início da noite a polícia militar apresentou o Elton Souza de 18 anos conhecido como Bola Ele que tentou roubar uma loja de celular no centro da cidade ali próximo a pizzaria Blitz Ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia e ele conversou com a nossa equipe de reportagem E relatou que iria matar o proprietário da loja de celulares Se tivesse munição na arma ele teria matado ele Chegou a confessar para a nossa equipe de reportagem Ainda falou que vai pagar pelo crime dele e vai pagar um advogado para tirar ele Para ele ficar nas ruas cometendo assalto Que vai pagar o advogado com o dinheiro do auxílio emergencial Confessou a nossa equipe de reportagem O Elton conhecido também como Bola Ele já tem passagem pela polícia, estava roubando aqui na cidade de Bacabal Tem imagens que mostram ele entrando em uma igreja Roubando alguns aparelhos da igreja Ele que estava no presídio e saiu há pouco de menos de 15 dias Já estava nas ruas e já estava cometendo um assalto Acompanhe agora todo esse trabalho da polícia militar E também da equipe da TV Difusora Mostrando com exclusividade a chegada dele aqui na delegacia Essa farda aí Você já tem passagem pela polícia? Foi você que roubou a igreja? Ei, você... Você estava só? Você estava só? Ele está um pouco irritado aqui Mas na hora de assaltar Essa arma de que é? Ele está na mão aí nesse assalto? De que é? Aí o momento que ele entra aí Está com uma farda de uma escola Foi apresentado aqui na delegacia de polícia Talvez o que está sendo utilizado com ele era sargento Falar com o sargento Esse blusão estava sendo utilizado por ele Ok, ele estava trazendo esse blusão Sargento, ele já tem passagem pela polícia? Ok, já Já é um velho conhecido da polícia Tá? Ele já tem passagem Posso lhe afirmar Sargento, ele é o mesmo que teria entrado numa igreja Alguns dias atrás? Positivo Ele nos confessou que ele entrou na igreja Quer dizer que ele é menor ainda? Negativo Ele usou de forma mentirosa Falando que era menor Mas negativo Ele é de maior Ele está há poucos dias que ele saiu do presídio É verdade Poucos dias que ele saiu do presídio Poucos dias e já está no mundo do crime Ele é de Bacabal ou Lago Verde mesmo? É informações que temos que ele é de Lago Verde Mas está produzindo aqui na cidade de Bacabal Positivo Ele que foi conduzido Que foi encontrado um rádio amador com ele E outros objetos Alguns dias atrás Isso Qual é o nome dele? É o Wellington O Wellington conhecido como Bola, né? Isso Deixa eu te falar aqui, Raíl Lima Queria adiantar aqui Para toda a sociedade de Bacabal É um indivíduo de alta periculosidade Ele confessou para nós que Há dias Vinha monitorando a loja do empresário Ele confessou Falou tudo com detalhes Então há dias ele vinha monitorando essa loja Para cometer o assalto Ele já tinha premeditado esse assalto Já Há dias ele já vinha visitando a loja E tomando todo o cuidado Para fazer a abordagem Assaltar o cidadão lá, o empresário E a arma? Ele falou que era A arma ele não falou Mas quero também afirmar aqui para todos Que ele só não alvejou o empresário Porque a arma na verdade não tinha munição Não tinha munição Mas ele confessou que se tivesse munição Ele tinha tirado no empresário Ele chegou a confessar que teria tirado Falou para nós diante de muita conversa Aí, a fala aí do sargento Maranhão E ele foi apresentado aqui na delegacia O Bola, conhecido também como Elito Ele já tem passagem pela polícia Tem imagem dele tentando abrir uma igreja Roubou um aparelho lá da igreja Também roubou também Entrou num escritório de advogacia na cidade de Bacabal Teria roubado também um notebook Já vem aprontando bastante tempo aqui na cidade de Bacabal E o empresário teve sorte na briga corporal lá E chegou a tomar a arma dele que não tinha munição Imediatamente a polícia chegou no local E fez a condução do Bola Mais conhecido também como Elito Aqui na cidade de Bacabal Música Mora sozinho O senhor E teus pais, dá pra morrer? Eu não posso dizer pro senhor não Tu mora onde? Na Ovelha? Não, mora aí também Tu mora no povo aqui? Sei não É que tu precisava de dinheiro pra quê? Pra pagar aluguel, pra me comer, pra me divertir Eu preciso disso Ninguém me dá dinheiro, não Mas trabalhar tu não quis, não? Rapaz, eu tava sobremesa Eu sofri um acidente aí na perna E eu tava um bocado de tempo hospitalizado aí Aí quando eu saí Eu fui deixar uns currículos aí Mas ninguém me contatou pra trabalhar não Ninguém te contatou Mas tu trabalhava antes? Sim, senhor Trabalhava onde? Hã? Tu trabalhava onde? Hã? No Lava Jato O cara do Lava Jato não tinha aceito mais não? Não, não, senhor É porque o Lava Jato foi fechar mesmo E tu não procura outro por quê? Você roubar... Não, eu deixei vários currículos, mas não deu certo não E essa arma aí, de onde tu arranjou aonde? Essa daí é uma arma aí que bala de 22, ela Tu arranjou com quem? Ela é caseira, ela Mas o que foi que fez pra ti? Não, eu comprei do Noiado lá, madrugada Por quanto? Por 30 contos de madrugada Esse dinheiro não era bom pra tu assegurar já pra comprar alimentação E ia juntar pra pagar o aluguel O roubo da igreja também foi tudo Foi, né? Nessa imagem mostra tudo Tu já tinha premeditado ali, de entrar lá na... Lá, ué? Senhor Já tinha premeditado, né? Já Tu não ficou com medo de morrer no momento lá? Não, senhor Não? Não, senhor Não ficou com medo, não? Se tivesse armado, se tivesse bala, tinha matado aquele cara lá Tinha matado ele? Tinha sim, tinha sido Black Por quê, rapaz? Porque sim, senhor Ele tinha me matado também, ele ia me derrubar lá de cima, ele Sim, mas tu entrou no estabelecimento dele, né? Sim, mas como a mulher dele mesmo falou Se eu quero só o celular, eu ia sair de boa, eu não ia fazer nada com ele, não Quase que ele ia ficando seco Se eu for dentro do olho dele mesmo Eu ia matar ele mesmo Ô, não deixa desistência, deixa ele moscar E essa camisa aí, de qual escola é? Colégio, senhor Tu ia pegar o celular só pra vender, né? Não usa droga, ué? Não, senhor Você nunca usou droga? Não usa uns beck mesmo É, só maconha mesmo Que ciúpa, pra ficar suado E agora, como é que vai ficar a sua situação nessa casa lá? Nada, senhor Tem um advogado aí, uma advogada aí, nós sai nessa porra aí, senhor Mas não tem advogado? Mas não, mas advogado aí, tem negócio não Mas tu não tem dinheiro pra pagar aluguel ou tu vai ter dinheiro pra pagar advogado? Não, vai dar um jeito de pagar, mas eu saio daqui, tem um auxílio emergencial ainda, tem duas parcelas sobrando ainda, tô sabendo aí Do meu jeito aí Aí quer dizer que tu vai roubar pra ser preso, pra pagar o advogado com auxílio, é? Olha o jeito de novo, oxe Se tu tivesse tirado a vida do rapaz Não, é não Tu acha que tu vai sair do mundo do crime ainda? Tu pretende sair, tu pretende sair do mundo do crime? Tu pretende sair? Não sei não, senhor Aí quer dizer que tu vai pagar o advogado com auxílio Tu já recebeu a primeira parcela, já? Ei, tu já recebeu a primeira parcela do auxílio, já? Não sei não, senhor Só porque a polícia tá toda hora, senhor Aí a fala do menor, ele disse que ia, do rapaz, do bola Ele disse que ia matar o rapaz Que ia realmente tirar a vida do proprietário Lá da loja de celulares E ele disse que vai pagar o celular, vai pagar o advogado pra sair E vai pagar com o dinheiro do auxílio do governo federal, o advogado que ele disse Que já volta, já recebeu duas parcelas E ainda volta a terceira parcela Ele relatou pra nossa equipe Aqui na delegacia de polícia Repórter Ray Lima Pra TV Difusora E aí E aí E aí E aí